Eu tô assistindo te cantando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, só respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É toda saudade morando em meu peito Vida, derrubar minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Eu vou ao meu ar Sendo carinho Teu mundo limpa tão vazio Nas dias que te são tão frios Nas noites que me fazem A dor desse amor Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olho Eu vou ao meu olhar Baby Te vejo tão longe Te digo ao distante Amém do horizonte É, Baby Eu que sou bom E Seu adeus responde Ela não está aqui Hoje eu sonhei Como um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas Vão me proteger Quando a noite chega aqui Eu tenho que avançar A luz se perder Um anjo vem me beijar E seu amor Suave movimento Prazer sem julgamento Que me faz voar Um aguador Me torna mais como a ti Eu sinto uma coragem Pra ser um som Poder te acertar Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar